Fala pebada, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui mostrando como substituir o gotlink original do câmbio Shimano por um prolongado. Também você pode chamar o gotlink de prolongador de gancheira. Eu já falei sobre gotlink em um vídeo a respeito de diferença de 10 velocidades e 11 velocidades. Então vou deixar o link aí na descrição. Mas para quem não sabe, o prolongador de gancheira vai servir para um câmbio suportar um K7 maior do que ele foi projetado. Então vou mostrar como é simples aqui fazer essa substituição. Eu tenho aqui um K7 Deore XT de 10 velocidades e ele está com um K7 1142. O Deore mais novo, o M6000, ele ainda é um câmbio de 10 velocidades, mas o câmbio já foi modificado para suportar a K7 com um Kog maior de número 42. O grupo GST hoje em dia, ele já é 11 velocidades. Então o que acontece com esse Deore aqui de 10 velocidades é que ele foi projetado para um K7 1136. Ou seja, ele foi projetado para um K7 que tem o maior Kog número 36 dente. Então para ele alcançar o 42, foi apertado aqui todo o ajuste B, que é esse parafuso aqui. Para vocês podem ver que ele está bem lá para dentro mesmo. Isso faz com que o câmbio abaixe mais. O câmbio está trabalhando no limite para ele poder alcançar o Kog 42. Só que o câmbio trabalhar dessa forma, acontece que ele fica muito aberto para os Kog menores. Vocês podem ver, a corrente está aqui no Kog menor e ela está quase que reta. A qual ela teria que estar mais para cima aqui, abraçando melhor os dentes do Kog, evitando assim um desgaste prematuro, tanto do K7 como a mola do câmbio. Então, o que temos que fazer, no caso aqui dos câmbios da Shimano, é substituir essa pecinha aqui, que é chamada Gotlink, né? Que é uma peça que prende o câmbio à gancheira. Então o que você precisa é de uma chave Allen 5. Vamos substituir essa peça. O primeiro passo aqui é... Ou seja, tirar a corrente. Dá para fazer só tirando a corrente e não precisa nem tirar o cabo de aço do câmbio, tá ok? Desde que esteja com a marcha tudo ali na pesada, com o cabo de aço já frouxo aqui. Então, dá para fazer de boa. Então o primeiro passo aqui é tirar o câmbio da gancheira. Muita calma com essa rosca aqui, né? Porque a gancheira é um item chato de você ter que procurar para comprar outro. Então, muito cuidado com essa rosca aqui. Então, aqui o câmbio já está solto. Só você segurar ele firme aqui. Ó, polegar no Gotlink, para ele não ficar subindo. Abraçou o polegar no Gotlink. Faz a força em sentido anti-horário. Esse aqui até que saiu fácil. Mas costuma ser... Muito duro mesmo para sair, tá? Você tem que fazer uma força bem grande para sair. Esse aqui até que foi tranquilo. Então, está aqui, ó. Tirar esse parafuso e tirar o Gotlink. Está aqui a pecinha, né? Essa rosca. Essa parte da rosca que vai no câmbio. E essa parte aqui é o que vai na gancheira. Então, agora nós vamos substituir esse Gotlink por esse aqui. Vocês podem ver, ó. Que essa aqui é uma peça maior do que a original, né? Ou seja, ele vai trabalhar com o câmbio um pouco mais para baixo. Dando uma folga para a mola dele. Esse aqui sai fora para entrar esse aqui. Então, vamos instalar esse camarada aqui. Colocando aqui o Gotlink prolongado no lugar do original. Bem apertado. Vamos prender na gancheira. Esse batente aqui do Gotlink, ele bate aqui, tá? Então, ele tem que ficar... Nessa posição aqui, tá vendo? Aqui é o local do batente. Essa é a posição correta dele ficar. Gotlink trocado. Câmbio no lugar. Agora, o que temos que fazer é só colocar a corrente de volta. Pode acontecer a corrente ficar maior, tá? Nesse caso aqui, não precisou. Mas acontece da corrente ficar maior e você ter que tirar aí os dois alinhos. Então, tudo no lugar. Vamos passar as marchas. Então, vocês podem notar aqui, ó. A diferença de espaço, né? Que sobrou aqui da roldana para o K7 maior. Então, agora sim, eu posso afrouxar o parafuso do ajuste B para o câmbio fechar mais. Dando uma folga melhor para o câmbio trabalhar. Esse câmbio aqui usa uma chave Philips. Mas uma chave de fenda fina também dá para fazer. Joga ele um pouquinho para cima. Vamos afrouxar. Podem ver que o câmbio está fechando aqui, ó. Estou afrouxando o parafuso lá. O câmbio está fechando. Vamos deixar um espaço aqui, mais ou menos, 8 milímetros da roldana para o Kog maior. Geralmente, os cassetes de 50, aí você deixa um espaço aí de 15 milímetros. O parafuso estava completamente para dentro. E vocês podem perceber que o ponto já foi para fora, tá vendo? Isso aqui já vai dar muita folga para o câmbio fazer um trabalho melhor. Então, tá aí pessoal. Olha a diferença da posição da corrente. A corrente que antes estava quase aqui na vertical, né? Agora, ela foi mais para cima. Ou seja, a corrente está abraçando melhor aqui os coques menores, tá? Trabalho feito. Seu câmbio agradece. Seu cassete agradece. Seu corrente agradece. Abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.